Nós estamos no projeto da Farmabase, junto com a Prefeitura de Guarabira e a ESAP, com esses alunos, apresentando a gastronomia, tanto regional como mundial, as técnicas e habilidades básicas também. E hoje a gente preparou alguns pratos, a base de frango e alguns molhos, contemporâneos e clássicos. São preparações asiáticas e americanas. Essas preparações são mais elaboradas, a gente tem que se preocupar com a apresentação do prato. A gente também aprendeu a trabalhar melhor em equipe, porque a gente aqui somos grupos, e a gente aprendeu a como lidar melhor com outras pessoas, com opiniões diferentes. E sem contar nas novas amizades, né? É. Quem daqui acredita que isso pode contribuir para o engrandecimento, mesmo assim, para a vida de vocês? Que interessante não é isso? É que não para na culinária. Eu estou com as duas amigas aqui, e elas também fazem o curso de violão. Dia 25 tem Raízes do Brejo, e essa turma aqui vai se apresentar no Raízes do Brejo. É um projeto que engrandece Guarabira, engrandece a todos nós pelo aspecto social. Fazer com que esses jovens tenham o futuro em suas mãos. E eu continuo trabalhando nessas cidades maravilhosas, onde o trabalho não para e não vai parar. Então, vamos lá.